Eu sou Larissa Piresuiz, eu sou psicóloga, mestre em processos sociais e cognitivos. Atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFSCar. Eu trabalho com um grupo de pesquisadores no Laboratório de Análise do Comportamento e Saúde da Universidade Federal de São Carlos, sob supervisão da professora Maria de Jesus Dutra dos Reis. Ao longo da minha formação e atuação como psicóloga, surgiu interesse por discussões sobre cultura, beleza, o que a nossa sociedade considera bonito, como se formam, como se estabelecem esses padrões de beleza, qual o impacto desses padrões na vida das pessoas. Eu observei uma grande demanda de pessoas com dificuldade em lidar com a própria aparência. E isso principalmente relacionado a condições dermatológicas, como acne, pisoríase, rosácea, manchas, em especial o vitíligo, que acabou se tornando um dos meus objetos de estudo. O vitíligo é uma doença crônica despigmentar da pele e ele é caracterizado pelo aparecimento de manchas brancas. A incidência na população, ela varia de 2% a 8% e as mulheres são as que mais procuram os consultórios com essa queixa. E o vitíligo, embora ele não gere um impacto em perda de saúde física severa, ele tem um impacto psicológico muito grande na vida do portador. Esses portadores de vitíligo, eles relatam passar por situações diárias de preconceito, eles relatam ter dificuldade em se relacionar socialmente, afetivamente, até profissionalmente, porque as manchas elas geram um desconforto muito grande. É um mal-estar e esse mal-estar ele se reflete na vida do portador até levando ao isolamento social. Então, por se tratar de um sofrimento que não é físico, acaba sendo negligenciado. Estudos internacionais, principalmente da área de dermatologia, indicam que essa população apresenta maiores índices de ansiedade, de depressão, perda na qualidade de vida, menor autoestima. E isso não só em relação à população geral, quando comparados também a uma mesma população com outras condições dermatológicas. Então, por exemplo, a qualidade de vida desses portadores de vitíligo parece ser significativamente mais impactada do que uma pessoa que tem acne ou que tem outra condição dermatológica. Pensando nisso tudo, na minha pesquisa de mestrado, nós levantamos dados relativos a essa população de mulheres com vitíligo em todo o Brasil. Nós queríamos avaliar como estava a qualidade de vida, quais os possíveis impactos da doença sobre a saúde física e sobre a saúde mental. O que nós encontramos foram dados similares ao da literatura internacional. Essas mulheres apresentavam indicativos relativos a diversos transtornos mentais, em especial ansiedade e depressão. 85% dessas mulheres entrevistadas, elas indicavam quadros de ansiedade e a depressão era duas vezes maior do que o encontrado na população em geral. Nós também construímos um instrumento para medir a incidência das manchas provocadas pelo vitíligo, a localização e o incômodo gerado por essas manchas. Nós encontramos que as manchas mais expostas, como na região da face e das mãos, geram um impacto maior, um impacto psicológico maior de incômodo e é seguido pelas regiões íntimas, como regiões genitais, seios, nádegas. E, embora o impacto seja maior para essas regiões, para todas as 23 regiões que nós analisamos, todas elas, quanto maior era o incômodo relatado pela participante, menor era a autoestima, maior era a depressão e outras comorbidades psiquiátricas. Um dado muito interessante que nós encontramos foi que todas as participantes buscaram alguma forma de tratamento, 70% delas buscaram um tratamento utilizando medicamentos e menos de 15% delas buscaram alguma forma de tratamento psicológico, mesmo com o sofrimento emocional identificado pelas participantes. Pensando nisso, então, eu elaborei uma intervenção pensando no cuidado dessas portadoras de vitíligo e essa é a minha atual pesquisa de doutorado. Obrigado. Obrigado.